Filmes de ficção, documentários, séries, reality shows, games e muito mais. Tudo isso é produzido em Goiás e visto nas telas de cinemas, TVs, computadores e nos celulares no Brasil e no mundo. Os resultados dessa produção de qualidade todos podem ver em canais de TV e plataformas de vídeo por demanda. Sem esquecer dos excelentes festivais que acontecem aqui em movimentando cidades e das ações de formação que qualificam profissionais para fazerem obras cada dia melhores. Os festivais de cinema geram milhares de empregos no Estado, atraem enorme público e fomentam o setor. As obras goianas despertam emoções, levam conhecimento, aquecem e divertem os nossos corações, principalmente em momentos como este de isolamento social. E mais do que isso, o audiovisual goiano é uma indústria pulsante, gera emprego para diversas pessoas e garante sustento de inúmeras famílias. Que tantos prêmios tem recebido no Brasil no exterior e tanto tem orgulhado o seu povo, né? Quem faz e quem vê. Mas tudo isso pode acabar. O nosso audiovisual goiano precisa continuar durante e após o período de isolamento social. A pandemia do novo coronavírus agravou a situação de um setor que já vinha passando por dificuldades. Salas de cinemas fechadas, gravações canceladas e muitos artistas e profissionais sem renda. Se nada for feito agora, os danos para esse setor tão importantes podem ser irreversíveis. E os grandes avanços que estavam por vir, não virão. Ah, eu não quero que isso aconteça. E você? Socorrer de forma concreta é para ontem. Ações efetivas precisam ser tomadas sobretudo pelo poder público. Goiás precisa socorrer seu audiovisual. O audiovisual goiano fez com que eu me apaixonasse por esse estado e pelo seu povo. O Brasil precisa continuar conhecendo Goiás através do seu audiovisual. Vamos ficar em casa enquanto for necessário. Mas vamos garantir que quando tudo isso acabar, os profissionais da área possam voltar os seus trabalhos. Que possam voltar a garantir a subsistência das suas famílias. Contar suas próprias histórias. E continuem nos encantando com as suas maravilhosas histórias. Histórias goianas. Histórias que eu e o Brasil inteirinho aprendemos a amar. Eu apoio o audiovisual goiano. Eu apoio o audiovisual goiano. Eu apoio o audiovisual goiano em você.